Max Verstappen vence o grande prêmio do Catar seguido das duas McLaren vamos falar sobre a corrida agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci vamos começar falando do quadro geral do que foi esse grande prêmio do Catar que foi bem atípico essa questão das 18 voltas para parar eu não sei para vocês para mim pelo menos a corrida foi bem meia boca e em nenhum momento me empolgou assim é claro você teve um outro momento legal você teve muita ultrapassagem só que a corrida não me empolgou porque toda hora você vê ah tá tendo a ultrapassagem beleza eu olhava no live timing era porque o cara ia ter que parar agora o outro tinha acabado de parar e você tem uma confusão ali porque a volta 18 mas essa volta 18 conta ou não a linha quando você passa ali na entrada do boxe enfim aquela coisa toda eu particularmente não fiquei muito empolgado com essa corrida eu não consegui ficar empolgado talvez você tenha curtido pra caramba eu quero que você deixe aí nos comentários mas eu achei bem meia boca o pessoal que assistiu a temporada 2013 deve se lembrar que naquele período os pneus desgastavam horrores e tinha que ter parado toda hora os caras não conseguiam acelerar tudo e o que nós vimos agora no Catar foram basicamente três sprints numa só corrida porque os pilotos podiam acelerar tudo e isso é muito legal o único estranho é justamente a questão do você ter que obrigatoriamente parar em até 18 voltas independentemente do composto porque o problema estrutural não tem a ver com a borracha em si então não importa se era pneu médio macio duro você teria que parar de qualquer forma em 18 voltas então por mais que você tenha tido algumas boas ultrapassagens disputas bonitas até não foi algo que me empolgou tanto e às vezes até deu sono para ser bem sincero se você viu alguma coisa assim de ó nessa corrida por favor fala aí então vamos passar para largada que na largada nós tivemos a batida das duas Mercedes as duas Mercedes largaram bem o Hamilton se fez valer do pneu macio que ele tava ele sabia que aquele pneu macio seria bom só para o iniciozinho ali da corrida e depois ele ia perder muita performance então você tem de novo um Thrillwide que foi a mesma coisa que aconteceu ontem por exemplo naquela batida entre Ocon o Pérez e o Magnúcio ou o Huckenberg eu acho que agora não lembro qual das as que tava envolvida o negócio é você tem você tem um Thrillwide né três carros lado a lado são carros gigantescos se três carros lado a lado historicamente já tem uma chance muito grande de dar um acidente com três carros que parecem caminhões a chance é maior ainda e foi o que aconteceu o Verstappen tava na direita ele não tinha muito mais para onde ir ali só se ele fosse para fora da pista o Russell tava no meio entre os dois então também não tinha muito que fazer e o Hamilton foi fazer a ultrapassagem dupla por fora o que seria belíssimo de ver só que ele fez um pouco fechado demais e aí foi exatamente a mesma coisa que eu falei do Ocon ontem ele foi um pouco para dentro demais e quando eu digo para dentro tô falando de espremer o adversário e acabou tocando no carro do meio e aí as duas Mercedes foram embora e o Verstappen deu a sorte de não ter sobrado para ele coisa que aconteceu com o Perry Zon o Russell ainda continuou na corrida mas o Hamilton abandonou teve problema ali logo de cara o pneu saiu tudo mais fim de prova para o Hamilton que poderia ter feito uma estratégia diferente dos demais já que largou de macios num primeiro momento o Hamilton fala que foi culpa do Russell depois ali a Mariana Becker traz a notícia que o Hamilton viu o acidente disse não a culpa foi dele mesmo dele no caso Hamilton né ele admitiu a culpa e pronto tá tudo certo você não tem muito mais o que fazer sobre isso que falar sobre isso o Hamilton foi como falaram lá otimista demais acontece você tem três carros lado a lado é o tipo de coisa que geralmente vai rolar mesmo o Russell ainda deu sorte de continuar e aí eu devo dizer que o Russell fez uma belíssima corrida de recuperação porque ele tem que ir para os boxes e claro você tem safety car e tudo mais só que o Russell consegue escalar o pelotão a ponto de chegar ali numa excelente quarta posição para um piloto que bateu na primeira volta e foi lá para trás recuperou muito bem devo aplaudir a exibição do Russell que não teve um bom instinto final o pneu macio com ele simplesmente não rendeu saindo das Mercedes indo para as McLaren que final de semana para McLaren venceu a sprint conseguiu ainda um bom resultado também com Norris em terceiro lugar né com Norris na sprint e agora consegue segundo e terceiro na corrida principal com bom ritmo os dois carros ganharam muitas posições o Piazza se largou em sexto Norris lá de décimo conseguiram ganhar muitas posições tiveram bons pitstops uma boa estratégia dentro das circunstâncias da corrida e claro você não compara com o Verstappen porque o Verstappen está numa liga própria mas dentro da realidade da McLaren um final de semana excepcional ainda contando com o abandono do Hamilton ficando à frente da Mercedes do Russell e também com a não participação do Sainz que já a gente chega na Ferrari então parabéns a McLaren Piastre mostrando muita personalidade muita maturidade Norris também fazendo uma excelente corrida diria que a McLaren teve a sua melhor corrida na temporada no Qatar por mais que tenha sido um final de semana muito atípico em termos de organização por si só já no caso da Ferrari eu devo dizer o seguinte o Leclerc fez o que pôde a Ferrari não aparentava tá grande coisa para esse final de semana o Leclerc levou essa Ferrari para a quinta posição acho que era o que dava mesmo para Ferrari não não teve nada assim que comprometeu necessariamente a Ferrari mas também não teve nada vamos dizer de espetacular então ficou onde podia e o Sainz não participou da corrida porque teve um vazamento pouco antes da prova não conseguiram arrumar tempo então ele não participou ficou num prejuízo enorme até porque o Leclerc tá brigando diretamente com ele na tabela de pontos mas o Sainz não aparentava tá muito bem esse final de semana desde sexta-feira então não sei se ele ia fazer alguma coisa muito diferente do Leclerc não Alonso carregou a Aston Martin nas costas como já tem sido de praxe na temporada o Stroll fez uma corrida de ganha e perde posição ganha e perde ganha e perde ganha e perde Devo dar aqui uma menção honrosa as duas Alfa Romeo foram para os pontos o ritmo da Alfa por si só desde sexta bem à frente daquilo que a gente esperaria né e Alfa Romeo conseguiu andar muito bem disputou posições durante a corrida fez uma corrida bem legal oitava e nono tá de parabéns Alfa que ela surpreendeu acho que foi a grande surpresa do final de semana a Alfa Romeo claro contou ali ah mas o Hamilton o Sainz ok contou com o infortúnio de outras equipes mas aproveitou a oportunidade o Ocon também fez o que pôde com a sua Alpine e aí eu chego na Red Bull Verstappen fez uma corridaça como sempre foi ameaçado só ali na largada mas logo depois da batida das Mercedes também em nenhum momento foi ameaçado Verstappen foi perfeito manteve o ritmo dele tranquilo não comprometeu não errou tudo muito certo para o Verstappen corridaça primeira vitória dele como tricampeão mundial de Fórmula 1 já o Pérez coitado final de semana para esquecer isso porque teve aquele aquela batida ontem essa batida ontem que ele foi vítima ele não teve culpa gerou para ele um problemão para hoje porque teve que largar lá dos boxes teve que fazer uma corrida de recuperação o carro claramente não tava certinho configurado porque teve que trocar muita coisa sofreu para fazer a corrida de recuperação você vê que até o Russell passa sobre ele assim vai embora tomou uma porrada lá de punições umas duas três punições de dez segundos o que aí já é culpa do piloto a gente deve dizer termina na décima posição mas é um final de semana para esquecer do Pérez em que ele foi vítima de um acidente que prejudicou tanto o sábado quanto o domingo dele mas também teve o vacilo na corrida de tomar as punições coisa que ele não foi o único também né o Gasly tomou punição também teve um monte de gente tomando punição toda hora o Stroll se não me engano tomou todo mundo tomando punição por conta de tracking limits então no contexto geral da prova para mim foi uma prova muito abaixo do que eu esperava em termos de emoção de qualidade mas talvez você tenha gostado e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários não esqueça de se inscrever e ativar o Sininho vou abrir o espaço para perguntas para os membros e se tiver algum dado de telemetria legal eu trago também para vocês no próximo vídeo entra na instant game para adquirir seus jogos e gift cards um grande abraço valeu e falou